A pequena Heloísa de 3 anos enfrenta a leucemia. Por conta disso, está na fila do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME. À espera de um doador que seja compatível para ela. A repórter Gorete Santos foi até lá e traz as informações para nós. Heloísa é a única filha de Layara e Welton. Com apenas 3 aninhos de vida, já são 6 meses enfrentando os graves efeitos da leucemia. Primeiro ela sentiu umas dores na região da bacia e na coluna. E a gente passou 16 dias tentando descobrir. Com 17 dias a gente conseguiu descobrir que se tratava de leucemia, leucemia linfóide aguda. Ela teve algumas complicações também, ela teve pneumonia, derrame pleural. Ela passou 2 meses sem andar por conta das lesões. As lesões foram patológicas por conta da doença. A gente não esperava essa situação, dessa forma que está. A gente pensava que seria uma doença simples, coisa rápida. Mas a gente foi surpreendido com esse choque aí. Encontramos o casal e a filha na porta do hospital, onde a família precisa vir praticamente todos os dias. Heloísa fez pose na ansiedade para dar tchau à equipe e poder fazer o passeio programado depois da consulta. Os pais aproveitam cada minuto e procuram proporcionar a Heloísa momentos mais leves diante do tratamento pesado da quimioterapia. Enquanto mantém a esperança de conseguir um doador compatível para salvar a vida da filha. Está sendo bem difícil, na verdade, está sendo bem difícil, mas Deus tem dado graça para a gente, tem sustentado a gente, tem dado forças para a gente. E acredito que nós iremos vencer essa batalha. A gente tenta se firmar em Deus, né, colocar em Deus em nossas orações, para que a gente o mais rápido possível encontre a pessoa, né, que tem a medula compatível com a da Heloísa, para que tudo se resolva, né, e tudo volte o que era antes, né. Um simples gesto e você pode ajudar a levar vida a qualquer lugar do mundo. Mas diferente da doação de sangue, no caso da medula óssea, a coleta é única e em pequena quantidade, suficiente apenas para fazer o exame e inserir as características no redome, o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. O doador de medula óssea só vai precisar se apresentar novamente se houver compatibilidade com alguém que precise. E o desafio é grande, porque a chance é de uma para cada 100 mil pessoas. Mas, em havendo compatibilidade, o doador vai ter que ir ao encontro do paciente, que pode estar em qualquer lugar do país, contudo, custeado pelo SUS. Muitos doadores esperam até décadas para serem chamados. E um dos problemas disso é a falta de atualização no cadastro. Para se cadastrar como voluntário da doador de medula óssea, necessita que tem entre 18 a 35 anos, está bem de saúde, não possui nenhum tipo de doença, nem hematológico, nem tipo de câncer. O processo é bem simples, faz uma ficha de cadastro, onde pega todos os dados cadastrados desse provado doador, é coletado cerca de 5 a 10 ml de sangue, que esse sangue é feito, realizado um teste de HLA, que é a extracompatibilidade do doador. Nisso é cruzado com os dados do paciente, aquele paciente que está na fila precisando de dar essa doação, é cruzada e esse doador é convocado para fazer essa doação. Rafael é doador de sangue desde 2019, época em que também se cadastrou no Redome. O jovem não poderia imaginar que três anos depois, a vida da sua sobrinha Heloísa dependeria que tanta gente tivesse o mesmo gesto dele, se cadastrar no registro de voluntários de medula óssea. Eu revi o cadastro, né? Aí eles falaram que tipo, eu não posso exatamente doar para ela, mas porque tem que ser por ordem, não sei como é que funciona. Aí tipo, eu estou aqui na expectativa que seja para ela, né? Que com Deus vai dar tudo certo. E a gente quer pedir das pessoas, né? Que se simbilize com a situação, que esteja indo ao Redome, né? Fazer o cadastro da medula. Não só para a nossa filha, né? Porque tem muitas outras crianças também passando pelo que a gente está passando. Não só para a nossa filha, né?